Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tá meio escuro porque hoje eu não tô usando a minha luminária mas eu vim trazer algumas compras de papelaria, espero que gostem Comprei bastante coisa na Libespy, mas também comprei em outras lojas aqui, coloquei tudo junto nesse saco Porém, comprei também nas lojas americanas, na Calunga, no Carrefour e até em outros supermercados Comprei esse marcador de página da marca BRW e vem essas 5 cores e 25 de cada Isso aqui é muito legal porque você pode marcar as partes do livro que você quer destacar, então é muito útil Esse aqui eu comprei na Libespy e foi baratinho Já esse bloco de notas alto adesivo, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas é um lilás muito lindo Eu comprei nas americanas Lá no Carrefour eu comprei esse bloco adesivo nessa tonalidade de azul e é dessa marca TechBond E em outro supermercado da minha cidade eu comprei nessa marca que eu não conhecia ainda Master Paper e foi bem conta, gostei de ter encontrado Da BRW eu também comprei esse daqui, esses Stick Notes não tão pastel e mais fininho, sabe? Foi lá da Lepiscuit também Esse kit artístico foi lá na Lepiscuit e custou 10 reais Foi até baratinho, só não sei ainda se ele é bom Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Esse kit de marcador pastel vem em 6 tonalidades e foi lá no Carrefour que está pra promoção Esse kit de caneta gel da marca Cistrigel foi lá no Carrefour também Esse kit aqui da BRW eu comprei na Lepiscuit Essa dupla face eu comprei lá no Carrefour e é dessa marca TechBond Comprei esse kit de canetas pra presentear mesmo Esse furador foi lá nas lojas americanas e custou 10 reais Ele é muito bom, corta com facilidade, não é duro Comprei essa cola preta pra experimentar porque eu não conhecia ainda Estava na promoção lá no Carrefour Essa caneta permanente também foi lá no Carrefour Esse apontador aqui da Léo e Léo foi lá na Lepiscuit Esse aqui também foi lá na Lepiscuit Estava tudo na promoção, esses itens de papelaria Comprei essa borracha É bem bacana porque é estilo caneta ou estilete que chama, né? Ela é retrátil E ela veio com refil, que não tá aqui pra eu mostrar, eu guardei Comprei várias lapiseiras 05 e 07 Uma promoção em um supermercado da minha cidade Se você mora em Fortaleza foi no Atacadão Lagoa O penúltimo item que eu vou mostrar é essa caneta gel prata porque a minha tinha acabado Da marca CIS, metálica E fui lá na Lepiscuit O último produtinho que eu comprei foi esse eco lápis de cor super soft com 50 lápis Já usei ele, já inaugurei e amei Comprei lá na Calunga É isso galera, essas foram as compras Espero que vocês tenham gostado Até mais Muito obrigada por assistirem E... Bye!